A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE. Boa tarde para mostrar as outras coisas e a uma engenharia no Boa tarde. com os certos que tem de ir no Brasil. Não acho que é muito saudável que o Espalha contou a testemunha e não é possível que a gente tenha sido antes que a gente não está lá no futuro. Este é um estudo, especialmente, por exemplo, que o Espírito Santo é muito bom, mas também é algo que o Espírito Santo é muito bom. Espírito Santo é muito bom, mas o Espírito Santo é muito bom, mas o Espírito Santo é muito bom, mas o Espírito Santo é muito bom. A gente desculpa o trase que a gente não tem, e logo, ela está explicando, desde que está a 2 anos, com uma análise que ela está passando, e com uma análise que elas estão passando, eu nem vou orar dar trazer amigos. Dizem que há mais 4 anos, e como ficam em 5 anos, não tem mais 3 anos, como a gente tem, com esse assunto, o amigo, que o Espírito Santo é muito bom, e com isso, que a gente não está parecendo, mas aqui, com esse café, nem sei que a gente não tem tempo, que a gente não ainda está com cais, mas não tem as coisas coisas, mas só видно, e que isso é muito difícil. Não, eu não acho que não. Então, eu tenho que fazer isso. Então, a gente vai fazer isso. Eu tenho que pensar que ela está a questão de estar aqui. E eu tenho que pensar que ela está a ser como uma das pessoas que estão aqui. E aí, eu tenho que dizer que ela está no final da sensação, mas, por aí, eu não tenho certeza que ela está no final da sua mente. E aí, eu tenho que pensar que ela está no final da minha vida. a falta de regulamento do Nº 3º, mas aqui é um estande, então as passas no sétimo, e a gente está passando um mês, um mês, um mês, um mês do mês do mês, e nós estamos passando a 1º, a 2º, a 2º, a 2º, a 2º, a 1º, a 1º, a 1º, o sétimo, o sétimo, o sétimo, o sétimo, o sétimo, o sétimo, eu a gente me tossa a gente no meu amigo, não me chora. Eu vou me expelquer na tela dos meus pares na sua época, pra gente, boia daqui. Então, eu acho que é realmente que não está por isso que eu não levante a vida do que. Eu preciso ver que isso põe a terra que eu possuo. Eu preciso ver como não, porque eu consegui ver como e eu me mostrei as outras pessoas que me diriam que as pessoas que estão de solucionando por ti e que a gente já passou, que a gente nos guarda, se ele tem atenção, e aí ele começa a sair, que depende quem ele tem. E aí ele quer a mente. Então, agora, essa é a voltar, e ela está jogando mais as suas, nós, gente, com o meu amigo, 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 com o meu amigo. E aí ele está tentando de ir para a minha sala. Vamos lá, vamos lá. Estamos confiando mais como, com essa história, mais como, eu acho que sim que eu não vou viver. E aí ele vai dar um site. Ele dá aí. Essa coisa está mudando. Ele tem que ir dentro do rádio. Os milagreios, o meu amigo, os homenagem, o meu amigo, mas também, o meu amigo, o meu amigo, o meu amigo, e o meu amigo, o meu amigo, o meu amigo, Os milagreios que estão se sentindo agora, porque, no caso, não é? É o que acontece com o almejante? Então, está aí chegando com o almejante de AEM, não sei, tanto desde 75. E, tipo, tem um oito mais alto, e, eu tenho, ação de especialidade, de repente, para o seu mesmo, é preciso ter ação da área, do mesmo tempo, das ideias que é, do mesmo tempo, muito bom, mas, como eu disse, tem as melhores contas, que estão tendando um assistido, aqui é o melhor, para as vezes, para as costas de colocar. E aí